Oi gente, eu posso fazer um adendo? Um adendo? Tipo assim, eu não sei se a minha mente é muito estranha, tá? Mas olha rápido pra aquele quadro, vê se não parece besteira Parece muita besteira Parece muita besteira Ai, nossa, que horrível Não parece nada Não parece nada Isso aqui é uma arte abstrada Parece que tem duas baratinhas aqui em cima É a Presidia, eu sou o Bruno Você é o Bruno de Presidia? Caramba, eu tô com umas coceiras aqui Meu Deus Olha o Bruno, tem que me levar pra casa? Não? E eu? Vou te levar? Nossa senhora Nossa senhora Que cuzão, hein? Ai, não é isso aqui, gente O que que é isso aqui? Ah não Ah não A Sakura, ela tá coçada A Sakura tá coçada A Sakura tá coçada A Sakura tá coçada Por que tem um homem alto ali? Eu não sei Fora o Bruno Dizem que eles vão A Sakura tá coçada Você conhece? Será essa, Dratu? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí E aí? E aí? Ah, você era o rapariga 228? É, era eu mesmo. Ele é o de colossal. De colossal. De colossal. É porque ela não viu o que tem nas minhas pernas. Deixa eu perguntar uma coisa. Você tem remédio pra coceira? Mas eu chamo ele de... Pra velhinha. É, tá com coceirinha aqui? Nossa, eu falei errado. Uma vez eu pegava uma doença assim. Quando coçava, que era uma beleza. Era gostoso. Quem é você? Por que tem duas crianças aqui? Eu tenho um resto de peixe. Isso aí é brusqueta. É italiano. É italiano. Ah, tá bom. É italiano. É italiano. Eu assustei. A primeira coisa que... A primeira coisa que ele falou é que a gente tá na Itália. Eu não lembro. É. Você gostou? Tio Bruno. É, minha namorada me desviou. Você tá comemorando a minha namorada? Você tá onde? Vocês são pequenos. A titia vai roubar pra mim, tá bom? Eu falei pra ela enfiar tudo no cu, que eu não gostei não. Nossa, esse garoto tá... O moleque tá puto, velho. Ah, não. Legal. Eu vou até tocar uma musiquinha aqui. Ele balanga. Vai. Eu não preciso... Não. Eu não preciso mais beber. E nem fumar. Meu amiguinho. Você é japonês, mesmo que você é meio ruivo? Não é Kokimoto? Ah, não. Pode pegar um dinheiro não, hein. Sou o Bruno. É o Bruno. Eu não sei o que roubo, hein. É. Olha, calma. Desculpa, desculpa. Será da marrafeira ainda, né? Tá meu amigo, hein. Eita porra. Eita porra. Ó. Ó. Eu vou tocar aqui uma musiquinha. Ó, caramba. Isso aqui é nervoso, hein, mano. Vamos lá. O preto é Sakura. O preto é Sakura. Nossa. Olha, ela canta igual um cachorro sendo morto, mané. Vá. Eu tô nem com fone dela. Testando. Testando agora, foi? Pois, foi. Deixa eu ver. Testando. Vai, Fala. Testando. Tu sabia que os irmãos Bernie tem um outro irmão? O irmão perdido do Bert? É, conhece? Aquele, 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 aquele que é muito bonito, é muito bonito. Galera, me retirar, tá bom? Eu descobri aqueles duas crianças que tá ali com a criança. Filhote e rata, eles tão querendo acasalar. Você pode matar. Filhote e rata. Tchau. Tchau, amiga. Tchau. Vocês são filhote e rata? Vou enfiar aí no cudilhos. Você pode matar. Vamos lá, vamos lá. Vá lá, por favor. Caramba. As crianças tão querendo acasalar? Tá acontecendo? Ah, não. Tô fazendo muito sexo. Entendi. Desculpa, mano. Desculpa, cara. Tranquilo. Porque eu, eu, eu não zerei o joguinho. Eu não zerei o joguinho hoje. Eu tô irritado. Eu não zerei o joguinho. Eu queria zerar o joguinho. Ah, não fica triste. O joguinho não tem como zerar. É muito difícil platinar o joguinho. Não, pra você. Ah, ficou de volta. Não. Arigato. E aí, gatinha. Vamos dar uns beijos na boca? Caramba, sim. Dá um ursinho pra ela, ó. Aí você ajuda. Eu sou o conquistador. É assim, ó. É assim que conquista, garoto. É o seguinte. Gatinha, olha. Você gosta de urso? Cadê a pistola? Meu chefe falou que vocês tão procurando aí, hein. Opa. Vou zerar seu joguinho, hein. Vou zerar seu joguinho, hein. Essa galera é nem, nem. Eu vou zerar seu joguinho. Tem arma? Peraí, peraí. Pega o pé. Aqui não pode. Eu tenho que mudar o espalho de temporada. Não pode mesmo, não, hein. Peraí que eu tô ganhando minha espalha de temporada. Pronto, agora. Mas da onde vem tanta gente armada pra cá? Minha espalha de tiro. É que é Itália, né? Se não é o Bruno. É Itália, eu sou o Bruno, é. E se eu atirar no teu banho? É, mais ou menos isso aí. Qual que é o seu nome? Me chamavam de Leãozinho lá no Brasil. Eu tenho que chupar ele pra reconstruir. Leãozinho? Leãozinho, me chamavam de Leãozinho. Leãozinho? Aham. Não sei por quê. Nossa, mas esse segurança aqui é você dele, velho. Trabalho na noite. Trabalho. Ó, 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 ó. Vocês estão ligados aqui, né? Ó, ó. Ó, né? Que isso? Eu vou zerar seu joguinho, hein. Seu joguinho de merda aí do cara aí, ó. Esse joguinho aqui? Esse joguinho aqui é legal. A minha espada era do set de tiro. Eu vou zerar o jogo dele. Eu vou zerar o jogo dele. Que segurança. Eu nunca... Depois a gente vai se amar pra frente. Pra sempre, mas é paradisíaco. Vai ser só... Galera, tá acontecendo alguma coisa estranha aqui. Eu não sei. Eu sigo e tá bom, tá bom, meus bloggers. Beijo, bloggers, kawaiers, youtubers, tiktokers, instagramers. Meers, discorders. Beijo, viu? Entra aqui embaixo. É o combo, é o combo, é o combo. Galera, deixa eu falar uma coisa. Essa galera aqui é bem maluca. A gente fez uma rpzinha aqui, ó. Mas eu queria falar uma coisa. Entra lá no Clube do Saguí. Tá eu, a Sakura e as Loli gostosa. Eu queria convidar vocês a entrar lá no Clube do Saguí. Porque o Discord vai estar aí na descrição. Então não perca tempo. Vamos lá com a gente. Vai encontrar o Leon, vai encontrar a Sakura, vai encontrar a Rinata. Vai acontecer mais um monte de coisa. Então tamo junto, gente. É nóis. Falou.